Você tá meio... Hã? ...baixo, cara. É, então, tô pensando o que eu vou falar, como é que vai abrir o programa. Ah, cara, o programa aqui, você acha que não tá gravando, já tá gravando, cara. Tá gravando já? Não sei, eu não vou falar, então, vou deixar a surpresa. Vou deixar a surpresa, cara, vou deixar a surpresa. Você viu claquete? Sim, fica mais light. É, eu não vi claquete nenhuma, talvez a gente tenha mudado alguma coisa aí, não sei. Galho, finalmente a gente chegou pra falar dessa... Esse lazarento, esse campeão, que está causando altas confusões. E não só no competitivo, como eu, pelo menos, hoje em dia, quando eu vou jogar ranqueadinha, é o meu ban. Mas eu acho ele maior Flintstone em solo aqui. Mas você acha Flintstone? Pô, eu acho difícil, cara, ele não morre, aquela praga não morre. Ah, ele morre no Indy, ainda mais agora que tiraram a base arma dele, vai ficar muito abusando. Ah, então, essa é uma das coisas que a gente queria que o Galho fosse, um pouquinho... Tipo, tivesse uma forma, um caminho pra você jogar contra ele. Eu sempre gosto de pensar, cara, tem campeões tanques que são muito bons contra a composição de AD. Rammus, Malphite, Nautilus, por causa do escudo, por causa do W do Malphite. E o Galho é meio que isso, só que com AP, né? Ele é um anti-mage, ele tem essa natureza desde sempre, ele continua tendo ainda. E, teoricamente, ele parece um tanque, só que ele tava sendo um tanque contra tudo, sei lá. Nada matava esse lazarento, aquele escuro gigantesco. O problema é que o Galho faz de tudo, né? A identidade dele, quando ele foi criado... Faz de tudo bem, né? Porque fazer de tudo ok, o problema é fazer de tudo bem. É. Ou seja, tira o melhor cafezinho, estoura melhor pipoca. Esse é o problema. Nossa, agora eu perdi completamente minha linha de raciocínio, velho. Esse tá meio Flintstone, né? O Galho, quando ele foi recriado, a identidade dele é de um colosso, né? Ele, naturalmente, tem um pouco a mais de dano que os tanques, mas também não é pra ter tanto dano quanto um mago, ou colocar tanto pressão de rota quanto um mago qualquer. Esse é o primeiro ponto. E a questão é, ele foi feito pra ser bom contra campeões de dano mágico. Sim. Essa é a identidade por trás dele. Só que, atualmente, por causa do kit dele, por causa dos atributos base dele, ele tá sendo bom contra, praticamente, tudo pra tudo, né? Ele farma muito tranquilo. Ele abaixa tropas de muito longe. A partir do momento que ele coloca alguns pontos no Q, ele já consegue parar mais de longe, então, não tem muitas ameaças reais contra ele. O que é bom contra Galho? Contra Galho, antes desse patch, Jace já era muito bom, Jarvan já era muito bom. Depois desse patch, então, acho que vira, tipo, core contra, sabe? Por exemplo, se o cara pegar Galho cedo no draft, automaticamente já volta de Jace, e o Jace segue o Galho no mid e no top, sabe? Kennen contra Galho funciona? Kennen contra Galho não é muito bom, porque, como eu disse, o jogo é bastante baseado em pressão. Então, o Kennen nunca vai ter a pressão. Ele, tipo, ele não build a Tiamat, ele não faz nada pra puxar o Avis, sabe? Então, ele sempre toma pressão. Eu, pessoal, não gosto muito de pegar Kennen contra Galho por causa disso. Porque eles perdem um side. Ao mesmo tempo, o dano do Kennen nessa atualização tá sendo aumentado um pouquinho nas tropas. Em compensação, o dano que o Kennen dá com o seu E nos Minions, foi um pouco aumentado nessa atualização também. Só que eu acho que não é o suficiente pra colocar a mesma pressão que o Galho põe na fase de rota. Mas aí tem um outro campeão que eu sei que você vai gostar, que é o... O quê? Chuchu Pana. Chuchu Pana. Vai, pode... Olha lá, ele trouxe, vai mostrar. De novo, mais uma vez lá. Ele tá esperando no Jaceiro. Chuchu Pana. Chuchu Pana. Chuchu Pana. É só isso, você trouxe só pra mostrar. Agora você vai deixar ele do lado. Vai ficar aqui com a gente. Igual no programa com o Lep. Você vai deixar ele do lado. Sempre quando a gente fala, ele fica aí. Ele vai ficar aqui no nosso ladinho. Você fica comigo, Henrique? O Gnar funciona contra Galho? Creio que sim. Tipo assim, não sou top lane, nunca joguei match up. Mas creio que sim. Ah, mas você é um cara que conhece o jogo, né? Então, tô confiando aí nos seus conhecimentos globais. O Galho tem tudo pra funcionar. O Galho. O Galho. O Galho tem tudo pra funcionar contra o Galho, sim. Se tivesse blind pick. O Gnar tem tudo pra funcionar contra o Galho, né? Na teoria, o Gnar é muito bom, né? Excepcional contra o Galho. Na teoria. Na prática, ele toma talent, chega em casa e morre. Aí, depende da sua capacidade de você kaitar o Galho, né? É, porque ele tem uma capacidade de fugir também desse talento. O pulinho dele. É o que a gente espera. O pulinho ou o pulão também, foi exatamente uma das mudanças dessa atualização. É a distância que ele alcança com o E dele. É, principalmente pra ele se tornar uma ameaça maior, assim, a partir da, mais ou menos do meio do jogo, que é quando ele passa um pouco mais de tempo na forma de Meganar. Só que, o ponto dele ser um pouco mais forte contra o Galho, nessa atualização, é o dano que a gente tá aumentando o Q dele. Sim. Vai permitir... Que ele vai poder pokear e... Vai, e vai poder pressionar mais a rota. Sim. E o Galho, agora pressionando um pouco menos, ele vai conseguir abusar um pouco mais do Galho com esse alcance que ele tem. Se você quiser fazer o Galho tanque, beleza, só que você vai perder essa pressão de rota que deixa o Galho tão preocupante. Ah, é o que eu acho que funcionaria assim. Imagina um Galho full AP. De rua, relai, máscara e placa gargolítica. Você vai ter, tipo, 8k de HP e full AP. Ó, genial. Mas aí que tá. Aí ele vai ter... Ele vai ser... Ele ainda vai ser bastante fraco contra... É, até ele usar o item, assim, ele já morreu. Campeões AD, campeões que dão dano baseado em vida. Aí ele vai ser fraco. Ele não vai ter nenhuma armadura, a não ser a redução de dano que ele toma. Que é justamente o caminho que a gente tá tentando trazer ele. Pô, ele tem que ter uma forma de jogar contra ele. Com esse patch, ele vai deixar de ser usado no mid. Porque como ele perdeu a força dele de push wave, outros mids vão conseguir puxar mais wave que ele, sabe? Então ele vai perder todo o potencial dele de ficar no mid. Então, eu creio que o pessoal vai usar, mas ele não topo agora. O Prada tem a teoria de que você não sabe onde pôr um campeão, você perde suporte. E agora a gente consegue ver um pouco de outro... E assim, a gente mexeu em alguns campeões do top nessa atualização. Foi o Galho, o NAR, foi o Kennen, a Pop. Então, você acha que essas quatro mudanças, assim, mais a do Galho e também desses campeões AD, são o suficiente pra girar completamente o ecossistema do top? Ou você ainda acha que, sei lá, as características da top lane é campeão faz, empurra bem, tanca bem, tem uma iniciação, então, ele vai continuar... Você quer saber se vai voltar a Pop? Pera, por que eu voltei mesmo? Você quer que volte a Pop, né? É isso. É, então, na real, porque a Pop também tem essa função de engage, de push wave, ela consegue ter um push wave no top, não tão excepcional quanto o Galho, né? Mas ela tem um push wave, então, eu creio que ela pode voltar sim, até que você comentou que ela é muito boa contra o Java, né? Nunca tinha pensado nesse matchup, acabei de pensar, e realmente deve ser muito bom. Então, eu creio que com essa alteração, o que mais vai mudar no meta mesmo vai ser o Galho mid. Eu acho que não vai aparecer mais no nível de coisa do bagulho que eu falei de control wave. Eu não aguento mais falar, vou ser honesto com vocês, não aguento mais falar de selva. Assim, de cada dois programas que a gente faz, três a gente fala da selva. Pode até esconder o nada. É porque Django é o rolê mais fixe do LoL. Ah, entendi. Não é porque você tá aqui não, né? Você tá querendo puxar a sardinha. Mas é sério, Django é o rolê mais fixe do LoL. Eu diria que é o rolê mais problemática do LoL. Com problemas e dificuldades, né? É, geralmente sim. Mas o lance é que, o famoso o lance é que, né? Se a gente for olhar o meta, a gente tem Lissin, Elisa, Graves. Kha'Zix. Kha'Zix, boa. Ela soprou ali, Kha'Zix. Aí, de vez em quando, aparece um Ivor. Gragas, como resposta pra algumas dessas coisas. E é meio que isso, assim. Essa é a panelinha. Desses daí, ó, quatro são de dano, um tanque, uma utilidade. Outra pergunta. Desses daí, quantos desses? Não. Desses daí, quantos desses? Desses daí, ó, entendi. Quantos desses constroem Tita Ardente? Nenhum. Fala. Nem o Gragas, que teoricamente é o que encaixa um pouco mais ali. O Gragas, ele não faz Tita Ardente porque ele fica muito sem mana. Então ele precisa daquele Ludenzinhos. Pra isso temos a solução para os seus problemas. Temos a solução para os nossos problemas. E aqui a gente identificou o problema, então. Os caçadores de utilidade estão com pouquíssimo poder de botar pressão logo no começo do jogo. E a questão é, eles não precisam ser tão tanques assim no começo do jogo. Eles precisam prover alguma utilidade para o time. Exatamente como você falou, ele precisa ajudar as rotas um pouco mais cedo também. E daí vem a necessidade de colocar um pouco mais de dano pra ajudá-los a limpar a selva também. Não só dano e um pouco mais de mana, pra ele chegar lá na lane e ter o que fazer. Ninguém quer o jungler sem mana. Então a grande troca aqui, a gente está tirando um pouco da capacidade de tankar, ou seja, de vida, né? No começo. No começo do jogo, sim, no começo do jogo. Principalmente através da brasa, né? E depois do Tita Ardente. Só quem troca, você vai ganhar mais mana e vai limpar a selva mais rápido. Então a ideia é que você faça o clear mais rápido e consiga contribuir nas lanes um pouco antes, ao invés de você sofrer, sei lá. Quem que você... Ah, Olaf. Pronto. Você queria falar do Olaf e Olaf. Olaf sofre com falta de mana. Olaf sofre com falta de mana. Ele tem bastante clear jungle. O pathing dele na jungle é muito bom por causa dos machados. Mas ele sempre fica sem mana, sabe? Assim, eu nunca gostava de pegar Olaf quando precisava dar blue pro mid, por exemplo. Eu odia pegar Olaf e preciso dar blue. Com aquela discussão, tipo, você até passa o blue, mas com aperto no coração. O cara, ele vai pro top. Quando você vê que ele tá indo pro top, você vai e faz o blue. Ah, vem o blue, vem o blue. E tu, ah, você não tava aqui. Só pega. Entendi. Malandragens do Forlan pra pegar o blue. Só ensinando que não presta, né, velho? Tem que ser ligeiro. E ao mesmo tempo que a gente aumentou a regeneração de mana dos itens da selva, você pensar que você dá mais dano com o Tita Ardente, que é um recurso ilimitado ali. Pra monstros neutros. Pra monstros neutros, sim. Ou seja, pra limpar a selva. Você gasta menos, você mata eles mais com o Tita Ardente do que gastando mana. Então, sobra um pouco mais de mana ainda. Ah, mais ainda de mana. Você ainda tem mais mana regen, por aí. Exato, ou seja, mana dupla. É. E aí você que vai jogar de Olaf, inclusive Olaf é um pick muito bom, nesse meta ele encaixa muito bem. Sei lá, Elise, provavelmente um dos caçadores mais fortes. Olaf contra Elise, tipo, é um caminhão, assim. Olaf contra Elise, Elise nem joga, pra falar a real. Elise não tem que jogar fazendo crossmap, né, que é, tipo, jogar do outro lado do mapa. Se Olaf tá embaixo, ela joga em cima e nesse mapa. Eu sei que você gosta de jogar de Olaf. Eu amo jogar de Olaf. Será? Eu não vi esse cara jogando o Sabelol de Olaf. Não, né? Não viu? Não. Por que que não aparece muito Olaf, cara? Então, no Brasil, eu não sei por que aparece muito Olaf. Na real, porque talvez eles prefiram jogar mais pra gank, mais pras rotas, do que pra pressão. Que eu acho que é o jeito certo de ser jogado a jogo. Porque lá fora eu vejo o pessoal jogando... Tá aí a mensagem. Tá aí a mensagem. Lá fora eu vejo muito pessoal jogando mais em pressão, sabe? Empurrar rotas, pressionar a jungle, conseguir visão e não tanto pra gank. Porque no Brasil eu vejo o pessoal pegando mais campeões pra gank, como tipo Lee Sin, Elise. Rexha não aparece muito, mas um Gragas mesmo. E... Eu queria que seja por isso. O Olaf, ele tem mais... Ele consegue botar mais pressão na jungle. Você não consegue muito ver um Olaf gankando alguma rota, é muito difícil, sabe? Então, e o Olaf é um cara que se beneficia muito bem nessas duas mudanças. Porque pra ele geralmente falta mana pra ele fazer o clear, né? Ele é muito dependente das habilidades dele. Ele vai poder spamar mais habilidade. E você faria Cinderhook no Olaf? Ah, eu já faço, né? Eu continuaria fazendo. Seria aí uma melhoria no Olaf, na real. Mas creio que muitos outros tanques vão aparecer agora. Talvez uma Mumu, quem sabe? Uma Sejuani. Tem um Galho Django Full Tank, que possa aparecer agora. O cara quer insistir no Galho Django? O cara quer insistir. E o Gragas, que a gente já tinha falado. O Gragas. É, o Gragas. O Gragas Tancão. É, o Mimu. Ah, Nunu. Nunu, verdade. O Nunuzão pode aparecer também. Que agora que tem essa placa gargolítica, né? Os itens de HP, eles estão muito beneficiados. Você pode buildar Cinderhook, o Mourmog. O Mourmog, isso. São três itens muito baratos. Com, pô, 7k e meio de gold, você faz os três itens. E você tem, tipo, 6 mil de life por 5 segundos no After Fight, sabe? Isso é muita coisa. É, então. E aí, aquele negócio. Você falou que aqui a gente costuma jogar mais voltado em Team Fight. Então, você tem muita vida e tem uma placa que dobra a sua vida? Não em Team Fight, mas mais pra gank. Sim, sim. Mas acaba contribuindo mais pra caramba. Principalmente no começo do jogo. Imagina, sei lá, com 20 mil de jogo, você já consegue ter 6 mil de vida. Porque você vai ter uma placa, vai dobrar a sua vida. Então, é muita coisa. E aí, é sempre um mote do Conexão. Cara, tudo depende. A gente tá falando que, pô, antigamente se focava muito em dano. Pô, você faz dano porque compensa. Agora, você tá me falando que os itens de vida, eles estão baratos e são muito eficientes. Justamente porque eles são baratos. Vai depender do que você quer naquele momento. Às vezes, você vai querer buildar. Eu sei que você não gosta. Você gosta de matar, você gosta de pegar aquilo. Pode matar, gosta de dar dano. Você é ousadão. Mas, às vezes, você vai ter que, cara, vou ter que fazer o tanque. Vou ter que fazer a front line pro meu time aqui. E aí, é um caminho que é mais viável. Não é tão caramba. Não só é... Não gosto de jogar. O problema não é não só não gosto de jogar. Mas, putz, não era... A eficiência, a custo da eficiência era ruim, sabe? Valeu mais a pena fazer dano. A partir do momento que você coloca um campeão um pouco mais tanque na selva, você pode dar a opção de colocar campeões mais agressivos nas outras rotas também. O dano em algum lugar. Sempre aquela brincadeira de o dano tem que ter alguma rota, a utilidade em alguma outra. Não adianta você... Às vezes, funciona você fazer todo mundo com dano, mas, geralmente, você coloca a utilidade em algum lugar. A gente já tá vendo bastante, recentemente, a utilidade vai pro atirador, por exemplo. Então, a gente continua vendo muita Ashe, Jim, nem tanto mais. Mas, agora, acho que tá saudável. Vários agora. Vários, bastante atirador. É, vários bastante. Mas, tem outras opções de atirador que fazem com que, às vezes, a utilidade tenha que estar na selva. Às vezes, a utilidade vai estar no mid, com o galho mid, por exemplo. E aí, o dano vai estar na selva com o Kha'Zix ou o Nissin, não sei. É sempre aquela brincadeira. Você tem que saber onde você encaixa a peça certa do dano, a utilidade, etc. O que geralmente acontece quando a gente mexe exatamente na selva, né? Que acaba impactando o mapa inteiro, porque é a maior parte do mapa, no caso. Que é a melhor rolha do jogo, né? Cara, você vai insistir nisso, cara? Eu vou insistir nisso, cara. Mas, não é. É, eu vou insistir. Não pode ser. É muito difícil jogar jungle. Tudo bem, mas, ó, de novo, dificuldade não quer dizer que é melhor. Os jungles, eles tinham que ter mais mérito pelas coisas, na real. Jungle é muito desmerecido no Brasil, eu fico de cara, mano. Você quer saber o que é desmerecido no Brasil? É suporte, cada um defendendo a sua. Muito triste ser jungle no Brasil. Esse aqui virou o sofá das lamentações. Virou o sofá aqui pra desabafar. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Passando por problemas difíceis, né? Encosta no ombro do Prada, desabafa, desabafa. Isso, encosta aqui. Tá tocando sadness in solo aqui. O que mais? O que mais você quer falar? Agora é o momento, fala o que mais. Você tá fedendo, hein, parceiro. Que isso? O que que é isso, velho? Gratuito. Eu estou tomando banho, comprando perfuminho, cara. Passando desodorante de banho, pro cara vir aqui me falar isso. Forlão, valeu demais por ter vindo conversar com a gente pela primeira vez. Espero que você tenha se divertido. Sentar no nosso sofazito. Eu sei que você não se empolgou tanto com o Galho, mas com a Selva se empolgou. Com a Selva, deu pra conversar. Melhor role do Brasil. Melhor role do Brasil. Do mundo. Todo mundo concorda. Do Ligue. Pergunta pra um cara do competitivo, ele vai falar a mesma coisa. Que o Diogo é o role mais difícil do Lula. Eu vou perguntar e vou fazer uma pesquisa. Tinhuan. Tinhuan, líder. Tinhuan, vice-líder. Mas... O que que eu espero pra Tinhuan? Vai buscar ou vai buscar? Eu, Forlão, creio que dá pra ganhar, sabe? Eu acho que com esse time a gente joga muito bem e dá pra ganhar. Então, procura aí buscando Tinhuan. Por que vocês mostraram até agora, eu não duvido não, bicho. Também duvido não. Vambora então, né? Hoje em dia não tem mais bobo no League of Legends. Não tem mais bobo no LoL. Vambora. Vamos ver se... Vamos comprar um perfume. Vamos comprar um perfume. Essa asa aí. Essa asa aí tá embaçada, mano. Levar o narzinho. Você vai levar o narzinho? O que é isso? Ah, vai levar, né? Entendi. Já que para pra alguma coisa, eu vou levar esse skate embora, então. Ó, mas os caras tão pilhando, bom, eu vou levar um livro. Eu vou levar tudo aí. Eu vou levar uma coisa aqui. Eu vou levar sua mochila pra você largar onde você faz, senão eu... Tô levando uns livros pra ele aqui. Você já leu isso, do Harley?